Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez, que legal você aqui, muito bom, gostei. Gente, na sábado, hoje é segunda-feira, no sábado eu fiz um teste aqui no vídeo anterior. Eu dei uma mão de tinta muito rara mesmo, que facilitou muito para passar a tinta na parede. Eu dei uma mão de tinta na sanca, na parte por baixo, e na parede de branquinho. Da parede, gente, parece que tinha pintado a parede. A de cima eu vou precisar de dar uma segunda mão de tinta. Segue aí para você ver, vou te mostrar tudinho. Eu não gosto de gravar vídeo assim na mão, não, porque treme muito. Mas olha só como é que já tampou bem o forro aqui de areia, da cor areia. Tem algumas marcas no teto que eu acredito que agora com a segunda mão já vai resolver. Essa tinta aqui, eu já tinha rareado ela bastante, para passar lá na sala, para poder economizar, para poder ver se eu conseguia terminar o serviço. E no entanto, gente, aqui eu coloquei até um pouco mais de água ainda, porque a intenção era realmente rarear muito. E cobriu bastante, hein? Está sequinha, agora a segunda mão, eu acredito que vai resolver esse problema aqui. Ora, e o centro aqui, eu só passei uma mão de tinta branco, neve, que ficou perfeito o serviço. Mas foi uma mão de tinta mais grossa. Bem mais grossa. Nessa parede aqui, eu passei uma água suja de tinta, gente. Muito rarinha mesmo. Que facilitou muito para passar a tinta. Se você não viu, assiste o vídeo anterior, que vale a pena. Ele não ficou que negócio de passar a tinta no gesso e ficou o tempo todo precisando de passar rolo. Eu morava ele uma vez e de baixo em cima, com facilidade. Porque a tinta estava muito rala. Agora, eu vou te mostrar também o forro da sanca da sala. Foi nessa sanca aqui, gente, que eu passei a primeira mão de água suja, na verdade. Na hora que eu passei a segunda mão de tinta, cobriu perfeito. Muito top mesmo. Gostei muito. Para você ter uma ideia, nessa parede aqui da sala, eu tive que dar três mãos de tinta. E foi uma tinta mais grossa do que aquela que eu passei no forro da cozinha ali. Eu passei duas mãos pensando que ia resolver. Não resolveu porque foi passado no mesmo dia. Eu acredito que se fosse duas mãos com dias alternado, talvez até tinha resolvido. Acabei precisando de passar três vezes. Essa tinta aqui está mais rala do que aquela que eu coloquei na sala. Que eu dei três mãos no mesmo dia. Aliás, duas mãos que foram no mesmo dia. A terceira foi no outro dia. Quando eu vim com o serviço, não ficou bom. Aqui eu estou dando uma mão no sábado, dois dias depois. Mas no outro dia já era suficiente se fosse o caso. Eu só não fiz isso que não foi no domingo. Aí, o que acontece? Agora eu estou dando a segunda mão. Com a tinta bem rala. Eu até coloquei um pouquinho de água nela. Porque se a tinta não der, dá para pelo menos dar mais uma mão depois. Agora, como é que fica fácil de escorrer o rolo? Ele corre fácil, fácil, fácil. Então, a tinta é muito rabinha mesmo. Aí está pingando muito. Aqui na quina. Aqui a gente passa ela bem devagarzinho. Para não sujar a moldura de cima. Mas se sujar um pouquinho, depois que secar, a gente vem com um pincel e dá uma catada. Isso não é problema, não. Eu acredito que com mais essa mão aqui vai ficar bom. Aqui a gente passa bem caprichado na quina aqui da moldura. Sem preocupar e sujar essa moldura aqui. Essa de baixo aqui, ela não precisa ocupar. Eu tenho que pintar ela ainda. Aqui eu tenho que ter cuidado para não sujar. Não interessa aqui. A gente passa o rolo mais devagarzinho nesse lugar aqui. Para cubrir bem a quina dela sem sujar a vasilha. Aqui eu passei bem sujado. Aqui eu passei bem sujado. Gente, eu vou esquecer uma coisa muito importante. Eu vou tomar água no chão. Para depois eu só passo a vasola por cima e essa tinta não agarra. Nessa parte da parede aqui, gente, olha, eu já tinha passado uma mão de tinta rara, tipo água suja mesmo. E no dia que eu der aqui no sábado, eu passei mais uma mão de tinta. Aqui já nem preciso mais passar tinta, olha. Então o pouco ficou. Se você estiver pintando parede, fogo de gesso, ou mesmo parede que tiver um gesso nela, faz esse teste. Você vai ver como é que fica bom de pintar. Porque o gesso puxa muita tinta. Então conforme a gente vai passando uma tinta mais grossa, o robo não corre. Ele seca muito rápido. Desse jeito que é muito bom mesmo. Gostei. Essa tinta é tão rara, hein, mas tão rara, hein, que ela está pintando muito. Aí tem que passar o rolo bem devagarzinho, para poder não pintar. Se eu apertar, pintar. Gente, pode até ser que precisa, né, eu passar mais uma mão de tinta depois. Mas só de estar tão rara igual o gesso, eu estou precisando de bastante tinta. Porque ele está muito rara mesmo, mas muito mesmo. Isso aqui é para economizar a tinta, porque a tinta não deu. O dinheiro está curto, eu não vou comprar mais ela. Eu estou tendo na dúvida se eu pinto um quarto de horário dentro ou outra cor. Porque eu tenho uma tinta sobrando branco e gelo. A única tinta que eu comprei para pintar essa casa, que é essa aqui da cor aleira. O resto tudo eu tinha. Tanto branco neve como gelo. Eu tenho uma tinta de que Jugend nossa. Eu soube! Eu soube! Eu estou aumm Eu estou aessar da cor ela. EuMeu! Eu estou aessar do problema. Eu soube! Eu soube! Eu soube! Eu só compartilho! Eu soube! Essa tinta aqui já estava raleada, já estava no jeito, mas eu vou colocar mais ou menos aqui um vinte e meio de água, mais ou menos, para ralear ela mais ainda e fazer arrender, né? Para dar mais de uma mão de tinta aqui na cozinha e pintar aquele quarto. Tem o quarto e o fogo do banheiro que tem que fazer e a área de serviço. Por isso eu estou tentando economizar um pouco mais aqui, aqui eu vou bater bastante aqui até misturar bem mais bem mesmo. Aqui eu já vou dar a segunda mão de tinta rala gente, aqui eu já dei uma mão de tinta no sábado e já vou passar a segunda mão e olha, eu vou te falar, já estou satisfeito do jeito que está. Uma casa de bagulho nem precisa mais do que isso, olha a facilidade de passar a tinta porque ela está muito esmoradinha, está assim e facinho, tem torno muito, de tão raro que ela está. o certo aqui seria eu pintar a primeira moldura, tá gente? Mas a de cima ainda não secou, aí eu estou dando pepinho, para ganhar tempo eu vou pintando a parede. Pintar da cor branco neve é muito bom, além de você não gastar muita tinta, porque ela cobre muito. tem uma vantagem que a gravidade do dia, do sol, a casa está sempre clarinha. Eu notei que quando a gente pinta de uma cor, tipo a areia assim, fica bonito, não fica feio não. mas escurece bem a casa, uma hora ou outra que pode ficar com a luz do sol clareando a casa, tem que acrescender pela onda, quando a pessoa estiver colando na casa. aqui a coisa vem graça no pincel, pintando o rotapê, a gente fala que pintando o rotapê, o rotapê é por cima do rotapê, já vem passando uma espuma por cima e já fica pronto. e aí, gente, não é que eu falei só, Tietchan, essa brancelinha aqui com meio bom, gente, a gente tá firme ainda. ela não tá muito firme não, mas tá melhor do que as corras de erro, ó. ó, agora aqui tá moldudo. a gente faz um recorte aqui, ó. a de cima ainda não tá totalmente seca. se eu sentir que vai ficar, a gente joga no corpo, deixar com mais daqui a pouco. ó, agora aqui tá moldudo. Amém. 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 Essa parte que mudou de cor, que passou a ser areia, ainda tem uma pequena marca de uma cor com a outra. Vou ter que dar uma terceira mão aqui. Então, o quarto que estou pintando, que ontem eu dei a primeira mão de tinta também rala de areia, que eu já não vou poder terminar aquela cor, porque só tem um pouquinho de tinta. lá eu vou pintar de branco gelo é um branco gelo já está até muito velho aqui gente ele está até meio acinzentado para te falar a verdade, não é tinta nova não tem mais que sair de mesa é porque as tintas quando a gente vai misturar não pode misturar a água dela toda você só pode misturar a água na que você for usar aqui guardar com a água ela pudresse mas eu vou te mostrar o resultado aqui do jeito que está aqui já está ótimo para casa de aluguel principalmente nem precisava de dar mais uma bonitinha eu só vou dar conta de pequenos detalhes em poucos lugares segue aí olhando assim ficou perfeito, muito top mesmo nesse lugarzinho aqui tem uma pequena marca de claridade ficou um pouquinho mais claro pouca coisa mesmo gente, muito pouca mas eu estou pensando aqui é o seguinte tem um pouquinho só de tinta sobrando e eu não vou gastar porque até colocar os móveis no lugar colocar a porta fazer tudo que eu preciso fazer aqui pode ser que esbarre alguma parte dessa casa e venha precisar de retocar o pior parte mesmo que eu achei foi esse pedacinho aqui ficou algumas marcas um pouquinho mais ressaltada perto aqui da moldura e vai descendo ali tem uma marca mais forte a cor mas ali eu acho que é porque não secou direito ainda tem marca de umidade agora eu vou pintar gente o quarto então e aí Tchau, tchau.